Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Como tem muita gente nova chegando no canal pelo assunto furacões, tornados aqui nos Estados Unidos, hoje eu vou contar um pouco mais das nossas experiências que nós já tivemos aqui. Nós já passamos por dois furacões e um tornado. Muita gente chega assustada, às vezes, eu não sei se a mídia no Brasil dá uma exagerada, mas, pelo menos aqui em Orlando, as coisas não são, assim, muito graves. Acontece, sim, de vez em quando. A nossa métrica aqui, mais ou menos, é a Disney fechar. Se a Disney fechar, a coisa tá preocupante. Mas nunca fechou por mais do que um dia, a não ser agora, pelo coronavírus, né? Mas eu vou contar e vou mostrar aqui as imagens que nós temos. A Bela tá aqui, ela passou por todos junto comigo, então nós vamos comentando. Bem, a nossa primeira experiência, então, foi com o Matthew, em 2016. Nós ainda não morávamos aqui, nós estávamos de férias aqui. E quando nós estávamos na viagem entre Orlando e Miami, na estrada, nós começamos a ver aviso de Hurricane Watch. A gente não tinha experiência nenhuma, não tinha ideia nenhuma, o que nós temos que fazer, nós temos que ir pra abrigo. Nós ficamos meio, assim, perdidos. Nós não só podia entrar em pânico, mas nós começamos a tentar se informar. E não tinha muita instrução na época. Então, foi... nós ficamos, assim, meio sem saber como agir. Mas, ok, fomos pra Miami, chegamos no hotel. E ele tinha já as janelas bem vedadas, eu acredito que seja já por causa de risco, né? Do tempo. E a primeira coisa que eu vi foi que não abri as janelas. Eu fiquei, meu Deus, que saco! Não gosto que não abri as janelas. Talvez seja por causa disso. Talvez não, muito provavelmente é por causa disso. Nós chegamos em Miami, a cidade estava o caos. Doida, todo mundo se preparando. Porque o Matthew foi um dos casos em que a Disney fechou. Então, ele estava bem forte. Ele chegou a F5. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é um F5. Do vídeo da Lohane Mavromatis, que ela passou pelo Irma. É assustador. Que medo. Ele está abrindo a porta, gente. Ele está vindo muito rápido, tem que estar abrindo essa porta. No celular de fora, parece chapéu. Mas, ele acabou passando como F2 por Miami. Ele era pra bater em Miami, bem onde nós estávamos. Mas, ele acabou desviando no último segundo. E, ele passou de madrugada, e eu lá com a câmera tentando registrar tudo. O povo aqui dormindo, eles três estavam dormindo. Nem quiseram levantar pra olhar. Foi bem sem graça. Pelo menos da nossa janela do hotel, que era bem vedada. Eles não viram nem vento, nem nada. Não foi que a gente não quis levantar, a gente nem acordou. Não foi diferença nenhuma de uma noite normal. Eu tentei chamar. De dia, começou um vento maior, e eu acordei de madrugada, e eu vi as nuvens sendo puxadas, assim, pro mar, na direção do mar. E a imagem que eu vi foi essa, que nem ficou muito, assim, não apareceu muito, mas foi essa. E isso foi tudo. E um vento, e chuva. Claro que tinha preparos. Eu me lembro que nós estávamos na praia, eles estavam cortando o coco. Tirando as folhas das palmeiras. Então, tem todo um preparo. Mas, fora isso, não foi nada diferente de uma tempestade. Até, olha, nem tinha tempestade. Não tem tempestade. Não teve raio, não teve trovão. Não tem raio. E essa é a diferença do tornado e do furacão. As diferenças entre o tornado e o furacão, então. Que a Bela descobriu esses dias que a Bela não sabia a diferença, né? É, eu sabia que, por ter nomes diferentes, alguma diferença tinha que ter. Só não sabia qual era. Bem, o tornado, aquele do Taz, sabe? Aquele que faz assim, que tu olha que vê que faz assim. Os dois é o ar em rotação, né? Porém, o tornado, ele pode ser um cone que está lá no céu e ele só desce aqui, puxa e vai embora. Ou passa andando, né? Mas que a olho nu, tu enxerga ele. O furacão é o ar em rotação, mas a nível, assim... Enorme, ele é enorme. O tornado tem diâmetro de até 2 km. E o furacão tem diâmetro de 200 a 400 km. Então, tu olha e tu não vai enxergar ele girando, tu só vai ver aquele furacão, literalmente, né? Só aquele ar, assim, aquele caos. No tornado, ele geralmente vem com uma tempestade. Então, no último que teve, e nós vamos mostrar pra vocês também como é que foi aqui, tinha aquelas tempestades de relâmpagos. E ele pode vir de uma hora pra outra. O furacão, ele é mais previsível, eu diria, porque se sabe quando ele está se formando e se acompanha o andamento dele, né? O tornado pode ser com uma tempestade. Então, pode ser bem específico, pode ser num ponto específico, que foi o que aconteceu agora, menos de um mês atrás, aqui em Orlando. No tornado, então, na previsão do tempo, quando a gente está acompanhando, eles ficam contando quantos raios teve por área. Então, por exemplo, em Orlando, outro dia, eles estavam falando que, ah, por minuto está tendo quatro raios nessa região. Então, a gente tem como ter mais controle e ver aonde que a tempestade está e se preparar mais. Então, o tornado, ele vem com uma tempestade severa. Ele é resultado de uma tempestade severa. E a tempestade aqui não é nada diferente do que nós já passamos no Brasil, do que eu passei, do que vocês passaram no Brasil. A sensação é a mesma. Pode ter muito raio, pode ter muito trovão, é a mesma coisa. O furacão é que é um super vento e o furacão pode durar mais tempo. O Dorian, que nós tivemos, inclusive, eu fiz um diário, porque as pessoas estavam chegando no canal assustadíssimas ou lá no Instagram. Siga a gente no Instagram, que eu sempre mantenho todo mundo informado, porque as pessoas chegam assustadas, achando, preocupadas com os familiares que moram aqui, ou então, vindo pra cá e achando que vão ter que desmarcar a viagem, cancelar a viagem. Então eu sempre mantenho informado lá, porque eu vejo que tem muita gente que se aproveita disso e faz, literalmente, tempestade em copo d'água, quer fazer drama. Então eu mantenho lá atualizado, até pra confortar minha família também, né? Porque as notícias que chegam lá sempre são, assim, apavorantes. Então eu vou mostrando sempre lá como é que tá. Acompanhe lá. E o furacão pode durar dias. Tem aqui na nossa playlist, que eu nunca sei onde é que tá, que eu vou deixar aqui. Eu fiz o diário, então se vocês querem ver como é que é, olha lá, tem dia a dia, progressão do furacão. Vocês vão ver a diferença entre o tornado e o furacão. Uma pergunta que eu recebo muito nessa época, agora não por causa do coronavírus, né? O brasileiro não pode vir pra cá. Mas, eu tô com a viagem marcada pra Orlando, eu preciso cancelar? Uma curiosidade, então, ó. A agência nacional aqui, que faz as previsões do tempo, ela prevê 15 tempestades por ano com nome. São as piores, eles dão nome e seguem uma ordem, né? A, B, C, D. Então, cada ano tem nomes. Eles prevêem 15 nomes, em média, pros Estados Unidos inteiro. A chance de tu tá lá na Disney e passar um tornado ou um furacão bem nesse momento, que uma dessas 15 passar nos Estados Unidos inteiro é pequena. Pode acontecer. Não é zero, não é nula. Pode acontecer. Mas é bem pequena. Só uma coisa que eles fazem pra prevenir é os brinquedos que são ao ar livre, eles sempre vão fechar, mesmo se tem uma chuvinha. Então, isso não é por causa do furacão que tá passando. Às vezes, é só nublado. Especialmente na Universal, eles fecham os brinquedos só porque tá chupiscando. É, porque no caso da Universal, os brinquedos são mais abertos e são altos. Tem montanha-russa alta, né? Então, se der um raio, é problema. No caso da Disney, são mais fechados. Então, a Disney fecha menos do que a Universal. E quando acontece assim, de ter tempestade, eles fecham só os brinquedos que são mais expostos. Ah, no caso da Disney, tem um vídeo nosso debaixo de uma chuvarada. Ah, sim. Foi divertido. Tava desabando o mundo. Só que não tinha raio nem nada, eu acho, né? Eu acho que não. Não, acho que não. Tava chegando muito. Acho que não fechou nada também. Mas, mas pensa assim, num dilúvio. E nós tomando banho. É, a gente pisava nas fotos de água e quase afundava. Tava divertido. Vejam lá, também tem esse vídeo. Mas, se ainda com essas informações vocês têm medo de passar a temporada aqui e ocorrer um furacão, alguma coisa desse tipo, a temporada de furacão nos Estados Unidos é de junho a novembro. Mas a pior época é agosto e setembro. Que foi quando a gente tava aqui. A gente tava em outubro, acho, né? Outubro. E daí teve o furacão em Miami. Foi exatamente durante essa época. Mas, se vocês quiserem se prevenir mesmo, então tem que ir numa época que não é essa de furacão, que seria nos primeiros meses do ano. Mas, quando me perguntam a melhor época do ano pra vir pra cá, a minha resposta, sem dúvida, é setembro, outubro. Eu diria outubro porque o Halloween é a melhor coisa. Isso. Eu não acho que valha a pena desconsiderar essa época por causa do tempo. É menos calor, tem menos pessoas, menos fila. A fila, nossa, é muito, muita diferença entre, sei lá, junho e outubro. A gente fica no máximo, acho que uma hora, que isso, eu já achava bastante, mas vendo aqui, as pessoas que estão indo agora ficam quatro, ficam quatro horas e meia pros de água, quando tá muito quente. Fica horrível. Curiosidades. A Flórida é o estado que mais tem tornados, tem de um a dois furacões na costa leste dos Estados Unidos por ano, e 40% desses são na Flórida. E uma dica é se manter informado. Não precisa cancelar a viagem por causa disso. Nós aqui usamos alguns aplicativos pra nos mantermos informados, e na playlist ali tem um vídeo específico sobre isso que eu mostrei todos os aplicativos que a gente usa. Então, vejam aqui. Então é isso, pessoal. Se querem acompanhar em tempo real, se inscrevam no Instagram e já aproveitem e se inscrevam aqui no canal. Até mais. Tchau. Uma coisa que nós aprendemos logo foi, se vem alguma notícia doida aqui, compra água, porque senão tu vai ficar sem, tu só sobra os itens caros e ruins. Então aqui eles têm a maioria de começar a estocar água desde que eles descobrem que tem alguma coisa que vai acontecer. No caso do coronavírus, todo mundo estocando água. Huracão, todo mundo estocando água. Pra tudo.